Olá, meu nome é Inácio, eu tenho 11 anos, eu gosto de cozinhar graças, jogos e música. Aqui na Sky Limit Idiomas, nós temos investido muito no ensino para crianças. A equipe tem sido constantemente treinada e nós temos uma gama de materiais incríveis que eles adoram, jogos, enfim. As aulas para crianças precisam ser divertidas, atuais e dinâmicas. O nosso material didático para as crianças é super completo. Ele possui uma plataforma online que as crianças podem fazer as atividades extra-classe e o professor acompanha o desempenho de cada um deles. O ponto alto das aulas são as cooking classes. Eles adoram, é unânime, eles amam aprender o novo vocabulário, as palavras que têm relação com comida e quando eles estão cozinhando. E se eu pudesse dar um conselho para os pais, é que invista no futuro do seu filho. Matricule hoje mesmo ele num curso de inglês. Depois, quando ele precisar, ele já vai estar preparado.